Fala pessoal, estamos aqui no loteamento Valmir Soares Loteamento Valmir Soares, pessoal, bem conhecido aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco Nessa oportunidade a gente está com esse lote, que é do lado dessa casa São dois lotes, de 7 de largura por 20 de comprimento No caso dá 14, a venda só é dos dois, pessoal, não vende individual, a venda é dos dois Aí no caso dá 14 por 20, dá 280 metros quadrados Como vocês estão vendo aqui, já tem meio fio Aí a água fica a critério da Compesa e a energia fica a critério da Selp O que na venda aqui, o que vocês estão vendo, já é com o meio fio Ali tem as casas novas da Caixa, né? Da Caixa é uma casa popular que está para ser entregue aí pela prefeitura Aqui do lado é o depósito de Juraci, como é bem conhecido aqui em Bom Conselho Depósito de Juraci, do material de construção Aí o depósito Aqui do lado, pessoal, é o bairro São Rafael, bairro do Cigano, como é conhecido também Ali tem o depósito de Marquito, da distribuidora de Marquito O depósito dele fica ali, bem pertinho A gente está aqui a média de menos de mil metros da PE 218 Bem pertinho aqui, menos de mil metros Lá em cima vocês estão vendo, pode ver a serra onde tem o loteamento lá também, né? Dá um zoom aí, já A entrada da cidade, pessoal, fica lá na frente, onde tem o hotel São Nascente Daqui dá para ver o hotel A entrada da cidade, bem pertinho, dá um zoom aí E nessa oportunidade, pessoal, a gente está com esses dois lotes aqui Uns lotes planos Levemente empregado Uma visão bem legal Daqui, né? O acesso também é um ótimo acesso E com precinho especial, pessoal Os dois lotes, os dois Que dá 14 metros por 20, cada um com 7 por 20 A pedida é 10 mil reais A pedida é 10 mil reais A gente troca em carro, moto também, né? A gente troca em carro, troca em moto Se você tiver um limite no cartão, a gente divide até em 12 vezes, viu? A gente faz todo o negócio aqui É um lote escriturado Documentação registrada Já tem essa construção aqui do lado Tem algumas construções Então, tá aí, pessoal Mas essa é uma oportunidade para vocês Aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco Para você que está chegando agora Meu nome é Eudes Torres Do canal Eudes Torres Soares Você que nos assiste, que ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Deixa o joinha Comenta e compartilha Para estar fortalecendo o canal aí, pessoal Então, aproveita aí mais essa oportunidade Aqui em nossa região Você que quer realizar o seu sonho Construir a sua casa Aqui dá até para colocar Até para montar uma chacrazinha, pessoal Dá uma chacrazinha Excelente, né? Com 14 metros de frente Por 20 de fundo Dá para você fazer uma casa ali no meio Como não tem água Você faz uma cisterna com 10, 12 mil litros A água não é dificuldade Você liga Em menos de uma hora O caminhão de água está aqui Para abastecer a sua cisterna E a energia Você fica na sua responsabilidade De você ver com a CELP Ver como é que está ligando mais os postos Passa aqui bem pertinho Rede de energia passa aqui pertinho Tem esse depósito grande aí Então, acho que não vai ter dificuldade Então, tá aí, pessoal Mais essa oportunidade Segue aí com a gente agora na volta A gente vai filmar o trajeto Até chegar na pista ali Na pé 218 E se você interessar Pode me ligar Chamar no WhatsApp Meu contato é 87-981-18-1600 De repente, se você estiver longe A gente também faz negócio à distância Você manda seus dados A questão de transação financeira Você já sabe, é muito fácil Mas a questão do documento Eu preparo a documentação E mando para o seu endereço Valeu, pessoal Até o próximo vídeo E aí 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 E aí